Fala gurizada, tudo tranquilo? Chegou então aí a grande melhoria TOTS da La Liga. A gente vai abrir esse pack, vamos falar do novo showdown aí do Rodrigo vs Fabinho, final da Champions League, né? Entre o Real Madrid e Liverpool. Tem mais outros DMs que a gente vai falar também. Antes de seguir com o vídeo, se você é novo, como sempre eu convido o pessoal a se inscrever no canal. Lembrando que também nós temos nosso grupo do WhatsApp de resenha, que é totalmente gratuito, o link tá na descrição desse vídeo. Temos o nosso apoiador do canal, Leandro Santos, com a escola de trade aí, pessoal. Todos os dias ele tá passando dicas diárias aí pros alunos dele. Planos, menos de um realzinho por dia. Lembrando que eu faço trade há muitos anos, tô sempre lá analisando o conteúdo que ele passa pros alunos dele. E posso trazer sempre um feedback bem positivo do trabalho do Leandro, um trabalho de primeira mão, beleza? Planos, menos de um realzinho por dia, bem barato. Fala que veio do canal TNF que você também irá ajudar a gente, beleza? Então, pessoal, TOTS da La Liga custando em torno de 120, 130 mil coins, dependendo dessa plataforma. Eu achei que veio bem carinho, tá? Mas pode vir jogadores que valem muito mais do que isso. Antes de falar um pouco mais das novidades do dia de hoje, cara, a gente já vai direto no mercado dar uma olhada que tipos de TOTS teriam abaixo desse valor, porque pode dar muito ruim também. A gente sabe que pra dar ruim não precisa de muita coisa nesses packs, né? Olha só, o Cortuá, o De Tomás, o Moreno não sai, mas o Muniain sai. O Uruguai, o Araúro sai também. Então, cara, se brilhar o Uruguai ou o Espanhol, o cara pode ficar com medo, porque o Espanhol pode sair o De Tomás, o Muniain, mas também pode sair o Pedro, que é um baita jogador, né? Canales também. Então, cara, eu diria aí que, vamos lá, 50 a 50, mais ou menos, né? Talvez 60% de chances de dar ruim e 40% bom. Então, vamos ver, né, cara? Eu não fiz na conta principal esse tipo de DME, justamente, pessoal, porque saiu aí o Rodrigo e eu quero o Rodrigo no meu time principal lá. Provavelmente eu vou fazer ele depois aí no horário das nossas lives, né? Você pode assistir, você é muito bem-vindo no canal Lives do TNF aqui no YouTube. O link tá na descrição desse vídeo. A partir das 3 da tarde a gente vai ficar até as 6 da tarde, depois a gente volta com o segundo turno aí das 10 da noite até 1 da manhã. E, cara, bem provável que eu vá fazer o Rodrigo. O preço dele não é nada barato, tá? Você vai gastar 120 mil nesse DME mais ou menos. Aqui uns 140, 260 mil coins com mais uns 80. É uns 340 mil coins mais ou menos pra fazer o Rodrigo. Só que, cara, ele é 5 de drible e 4 de perna ruim. Difícil você ver um ponta direita com 5 de drible, cara. Ou tão completo quanto ele e com os atributos que ele tem. Então, cara, é uma carta muito, muito top. E sem falar que é brasileiro, né? O pessoal do Brasil aí tá torcendo bastante por ele aí no Real Madrid. Agilidades impressionante. Finalizações absurdo. Velocidade muito top. Eu aconselho que quem for fazer essa cartinha aqui, pessoal, tenta dar uma melhorada um pouquinho nos passes e no físico. O resto não mexe porque se o Real Madrid chega a ganhar a final, esse jogador vai a 94 de overall, né? E aí, cara, com 94 de overall, essa carta aqui vai se tornar provavelmente uma carta que se tivesse no mercado, chuto eu mais ou menos algo em torno de 700, até um milhão de coins mais ou menos, se tivesse no mercado, essa cartinha aqui com um overall, 94, beleza? É uma carta muito top. Mesmo que o Real Madrid não vença, já é uma carta muito top. Por si só já valeria a pena fazer o DME, ok? É que no lado do Fabinho, cara, o Fabinho eu acho que até é um pouco mais caro, se eu não estou enganado. Vamos ver que tem mais DMEs. É, o Fabinho é mais caro mesmo. O Fabinho tem os mesmos DMEs e ainda adiciona mais um elenco 86. Poxa, cara, eu acho que a EA podia ter colocado o mesmo preço e não exagerado tanto no preço. Mas eu vou explicar o porquê que ela botou o Fabinho com preço maior, tá? Se você parar pra ver aqui, pessoal, você vai gastar uns 300, uns 400 e poucas mil moedas pra fazer esse DME aqui, você não faz por menos. Isso aí é garantido, tá? Porém, se você olhar pro Fabinho e o Fabinho for a 94 de overall, e mesmo que ele não vá a 94 de overall, é muito difícil de você encontrar um jogador que seja um excelente primeiro volante, que é o caso dele. Um tempo atrás tinha o Fabinho, acho que custava umas 300 mil, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, alguém pode corrigir aí no chat, né? As mensagens. E o Fabinho e o Fernandinho eram um ótimo primeiro volante. O Fabinho tem tudo pra ser melhor que ele ainda. Média no ataque, alta na defesa, uma boa de uma altura, uma agilidade, um equilíbrio impressionante, frieza altíssima, combatividade altíssima. Mesmo que o time não vença, se você usar uma carta de sombra nele, ele vai ficar sensacional. Sensacional, certo? Se vencer e for a 94 de overall aí, cara, aí meu amigo, aí também se estivesse no mercado, era uma carta na casa de um milhão de coins por aí. Beleza? Óbvio, pode não vencer e ficar com 92. É um risco. Vale a pena fazer os dois jogadores? Cara, praticamente esses dois jogadores, mesmo que não vençam, são quase que endgame. Se você para pra pensar, dá pra jogar até o final, cara. Tem stats muito positivas e muito boas nas duas cartinhas. Só que são bem caros. Então, a maioria do pessoal não vai ter dinheiro pra fazer os dois. Eu vou focar no Rodrigo, mas não seria um mau negócio o pessoal fazer o Fabinho, principalmente pra quem tem liga, um time todo da Premier League, precisa de um volantão de primeira qualidade. Lembrando que o Cantetots é melhor que essa carta aqui, porém o Cantetots é mais baixinho e o preço é quase 2 milhões de coins. Então, pensa bem, pensando pelo lado do Cantet, se essa carta atingir 94, essa carta vai ser sensacional e vai ter custado aí em torno de 400 e poucas mil moedas. Então, por isso que eu acho que é uma carta bem interessante também, tá? Lembrando que ontem ele lançou o Iago Aspas de conteúdo aí, já não tem muito o que falar sobre ele, é uma carta mais ou menos, aí dá pra utilizar até, não é tão caro. Tem outros DMs menores aqui que saiu, eu marquei aqui um que paga o Mega Pacote Raro, que eu acho que todo mundo deve fazer, né? Vamos ver o que que tá pedindo aqui. Classificação 75, mínimo 1 da La Liga, ligas mínimo 3, de um clube mínimo 5, raro mínimo 6. Então, cara, jogadores raros da La Liga podem subir nas primeiras horas. Aproveitem, coloquem tudo pra vender o que vocês têm aí de raros da La Liga, principalmente os espanhóis, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro nosso jogador aqui, lembrando que é uma conta reserva, eu não fiz na principal por causa que eu guardei forragem pra fazer o Rodrigo depois. E X da massa apertado, vamos ver aí, por favor, pelo menos que se pague o PEC. Vamos ver, por favor, Uruguai não. Espí... Ah, não, meu Deus, cara, meu Deus, IE. Falei todo esse tempo todo pra tirar essa criatura horrorosa, não é possível, cara. Vamos lá, o jogador não é ruim, pessoal, não é ruim, mas o preço dele é o que te arrebenta. Olha aqui, cara, não dá, mano. Isso a IE não pode fazer, mano. Vá lá você empatar um pouquinho abaixo do valor do DME, mas você gastar 100, por isso que eu não fiz na conta principal. Você gastar o equivalente a 120 mil, mais ou menos, 130, pra tirar um cara de 30, aí não dá, IE. Aí você faz o pessoal desistir de jogar o jogo, essa é a realidade. Não é o meu caso, porque eu tenho várias contas, então acaba que uma conta e outra acaba compensando, mas, cara, o cara que não tem forragens quase, ele deposita a esperança de tirar um carinha utilizável, e o cara tira o pior jogador possível, pô, aí não dá, IE. Aí realmente não dá. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, nos vemos daqui a pouquinho na nossa live, tamo junto, e até o próximo vídeo. Deixa nos comentários quem vocês tiraram, porque pior que eu, eu duvido. Fui!